Música Alô, libiloite! Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tenho uma convidada super especial A minha amiga Mariane Prato Estou de volta ao Reino Unido E vim gravar com a Mari Nós já gravamos um vídeo pro canal dela Que é provando doces e salgados E agora no meu canal nós vamos provar as bebidas austríacas pra vocês Eu tenho 100% de certeza que essas bebidas que eu tenho aqui são austríacas E é isso, vamos começar amiga? Vamos começar, qual que vai ser o primeiro? Então acho que é essa aguinha com gás Vamos Então, essa água é super famosa gente na Áustria Se você for em algum restaurante austríaco ou barzinho ou qualquer coisa Nunca peça água mineral Se você pedir água mineral vai vir água com gás Eles são apaixonados por água com gás Eu gosto muito de água com gás Eu não gosto muito não, quando eu estou com sede tem que ser água normal Mas quando precisa rotar e não quero tomar refrigerante porque não é tão saudável Daí eu tomo água com gás Sim, então eles tomam muito gente E essa é uma água com sabor Ela é de morango e pimenta E é uma delícia gente É muito, muito boa A Mari vai provar primeiro gente Vamos ver o que ela acha Muito gostosa Não é? Dá pra sentir os dois, a gente vai tomar no mesmo copo tá gente? A pimenta eu até entendi Mas assim, não é apimentada Não, mas se você, é que ainda tá nos primeiros goles Mas se você vai tomando você sente um pouco Bascando mais É, e é pimenta do reino Do reino Então, é mesmo assim É, dá pra sentir que é Tipo assim, não é aquele outro tipo de pimenta da vermelha que é chili, né? Não Não, é pimenta do reino Eles usam muito lá também Eu gosto de pimenta do reino Aprovado, Mari? Aprovado, sim Eu tomaria tudo Tipo, não tenho, sabe assim Não foi uma coisa ruim Gostei E é bem refrescante Sim, muito, muito bom Tem diversos outros sabores e vale a pena Bem fresquinha Gostei Aprovado Gente, o próximo é a Abdullah Que é o refrigerante austríaco Tipo o Guaraná brasileiro? É, tipo o Guaraná deles Só que a diferença é que a Abdullah, ela é conhecida porque ela, o... A forma como eles fazem, né? A formulação deles são ervas dos Alpes austríacos Uau! É Olha, Alpenkroiden Uau! Então, tem vários modelinhos Tem várias garrafas diferentes Eu comprei essa De coisa É, pra mim é igualzinho o nosso Guaraná, gente Só que assim, um pouco menos doce Porque o nosso Guaraná é mais docinho Não é? Bem parecido O nosso Guaraná é mais doce mesmo É, eles... Os brasileiros lá sempre falam, né? Que é o nosso Guaraná E eles têm também a versão de menos açúcar Ou açúcar livre de açúcar E aí é mais diferente ainda Mas é muito gostoso Mas ele tem um quesinho de tubaína Já tomou de tubaína? Sim Eu acho que é porque são ervas, né? Não sei, e a tubaína é uma mistura também Deve ser, é A caçulinha Caçulinha Ai, meu Deus! Parece com a caçulinha O próximo, gente É conhecido no mundo inteiro Mas o que muitas pessoas não sabem É que essa bebida é austríaca 100% austríaca Que é o Red Bull Na verdade 100% não, né? Porque o Guaraná é nosso E o Red Bull tem um pouquinho de Guaraná Mas o Red Bull é austríaco E dá até gosto de abrir, né? Porque todo mundo já sabe o gosto É verdade Apesar de que alguns produtos variam de país para país Mas o Red Bull não, gente Então a gente vai só abrir, né? Só pra fazer uma graça aqui pra vocês Mas a gente já sabe, né? O sabor Eu particularmente não sou chegada Eu também não gosto muito Só assim se eu tô vendo Eu gosto do que que ele tem? Não é framboesa, né? Não, é de... É de... Tem o nome da feita também? Ai, cafeína Não, é de Guaraná Deixa eu ver, é Guaraná? É Guaraná o gosto, pelo que eu lembro Eu não... Assim, eu tomo Red Bull Se eu tô em alguma festa Alguma coisa, né? Com bebida alcoólica Mas sozinho eu não tomo, não Eu também não gosto E... Pra quem não sabe também Eles são os patrocinadores De todos os eventos de inverno Da Áustria Gente, a próxima bebida é um chá Nessa temporada de frio Eles tomam muito Um chá que se chama Glühwein Que é com as mesmas especiarias Do vinho quente Que é vendido no mercado de Natal Na Áustria e na Alemanha E esse chá, ele é... Assim, tem as mesmas especiarias Então eu trouxe pra Mari provar Já tá aqui feito Eu não posso virar muito Mas fala um pouquinho, amiga O que que ele tem? Então, pela embalagem aqui Que dá pra ver Tem flor? Talvez seria hibisco? Parece um hibisco, não parece? Parece que parece Mas talvez não seja É, não É... Tem laranja Casca de laranja Pelo que parece Tem também Menta Maçã Tem... Goji berry Goji berry Canela em pau É Anis estrelado Uhum Uva passa Mas o cheiro Mas a predominância é canela com maçã Vamos experimentar É muito, muito bom E esse daqui vende em qualquer supermercado No spa E a recomendação é de colocar com água em 100 graus centígrados E esperar por 8 minutos Fazendo ali o cozimentinho da coisa É Tá sem açúcar, tá gente? A gente tá todo mundo sem açúcar mesmo É bom, né? Bem gostoso Eu sei que tá com açúcar mesmo Muito gostoso E é... Bem assim Maçã com canela E é um chá bem vernal Aconchegante É Gente, isso daqui é uma latinha de chocolate branco em pó Eu já gravei um vlog aqui Mostrando o café Tribeca Esse pó só vende no café Tribeca Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Ele é um... É como se fosse um Nescau branco, né? É É uma chocolatada em pó branco Ele vem numa embalagem toda bonitinha Só que, como vocês podem ver, tá todo amassado Porque eles amassaram na minha mala Eu também, gente Trouxe mais algumas bebidas que infelizmente estouraram na minha mala E eu vou falar mais pro final do vídeo Mas, enfim É... Ele não é muito barato Vocês encontram só no café Tribeca E vocês podem comprar não só o chocolate deles Como também o café e outras coisas Então a gente fez aqui E eu trouxe pra Mari provar Porque é uma coisa muito gostosa E aí vamos ver o que ela acha Quanto custa a sua latinha, você falou? 11 euros É Sem açúcar, né? Nenhum Que delícia É muito bom E isso que, assim, a gente não colocou Porque eles sempre recomendam colocar alguma coisa em cima Canela Eu gosto muito de colocar canela nas coisas Mas... Nossa Muito gostoso Bem... É o gosto do chocolate branco Mas não é aquele gosto pegajoso É... É, tipo assim, gorduroso do chocolate branco às vezes até, né? É É o soft E eu não gosto de baunilha Porque às vezes o Shoney que fala O meu namorado fala Ai, parece um pouco com gosto de baunilha Eu não gosto de gosto de baunilha artificial Não é Não acho Não é É muito diferente É chocolate branco mesmo Só que mais suave É... Não é aquela coisa, assim, sabe? Pesada Gente, vale muito a pena Muito bom isso daqui Muito bom Me lembrou talvez um mingauzinho de maisena Ai... Você sabia que você tá acertando tudo? Sério? Porque eu também acho Agora que você falou É... Lembra mingau de maisena É a Rolunda Gente, essa é a Rolunda Que eu descobri, inclusive, que vende aqui no Reino Unido É uma flor típica da Áustria e da Alemanha É... Que sempre dão nos Alpes Isso daqui é um xarope Igual a gente tem no Brasil o xarope de groselha Esse é o xarope de Rolunda Aqui a gente misturou com água Pra fazer como se fosse um suco Mas a tradição de beber a Rolunda É a Rolunda Spritza Então é uma bebida que é a minha preferida Só que eu não trouxe vinho branco Então não deu pra gente fazer Eles fazem um pouquinho assim de vinho branco Um pouquinho assim de água com gás Colocam uma dose de Rolunda e gelo Gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo Eu já provei a versão inglesa Que é o Elder Flower Mas eu tomei o suco de Elder Flower E Elder Flower não é a minha coisa favorita do mundo Vamos ver como vai ser o Rolunda Mas pra quem mora aqui e quiser fazer É só comprar o Elder Flower Que é a mesma coisa E vocês podem fazer essa receitinha Que eu acabei de ensinar Vou dar o primeiro gore Tá, vamos ver se gosta Ah, tá ok Não é... sem açúcar também, né? Assim, eu não gosto não, gente Eu prefiro... É uma aguinha... É uma água com sabor Não, mas é melhor com vinho Tá faltando um vinho aí nesse lugar A bebê Tá faltando um pouquinho de água com a água Ah, gostosinho até Ficou até que eu gostei um pouquinho A próxima é a Goça Que é uma bebida É muito tradicional lá na Áustria É... Essa é sabor Radla Que é com limão Eu sei que a Kaiser no Brasil, né? Ela fez também uma cerveja com limão Mas essa é a natural Tá, gente E tem a Croita Que é de ervas Mas infelizmente Ela explodiu na minha mala Então, né? Não teve como E eu tinha também A Puntigan Que é uma cerveja natural De grátis Da cidade que eu morava Mas também ele explodiu na mala Eu particularmente não gosto De cerveja nenhuma Nem cerveja brasileira Nem cerveja inglesa Mas essa, gente É muito leve Eu vou experimentar Acho que eu vou gostar Eu coloquei aqui no copo Saúde Prost É Eu amo Não, não gosto mesmo Não tem gosto de coisa assim Não, não é forte de cerveja Assim Realmente com limão Dá uma misturadinha legal E na Áustria Muito tradicional Eles misturam com tudo Então tem cerveja com Fanta Tem cerveja com Coca Eles fazem essas misturas E faltou duas bebidas Super importantes, gente Uma que é a Shinaps Que é como se fosse a cachaça deles E outra que é a Macava A gente vai colocar a fotinho Pra vocês aqui verem Infelizmente eu não pude trazer Porque as duas Só são vendidas em garrafas de vidro E eu tava com pouco espaço na mala E também fiquei com um pouco de receio De quebrar Então por isso eu não trouxe Mas se vocês olhem pra Áustria E tiverem interesse Provem essas duas bebidas Que valem a pena A Shinapses é 49% de álcool Se eu não me engano 49%? É É assim Você bebeu Parece que você tá bebendo Querozene Tá bebendo álcool puro Pra mim que nunca bebo Acho que eu ia ficar bebo A dar rapidinho mesmo Meu Deus Sim, gente É muito forte É demais Bom, gente É isso Esperamos que vocês tenham gostado Você se divertiu, amiga Me diverti muito Meu Deus Muito bom Quantos sabores Não só nesse vídeo Mas também dos doces e salgadinhos Que vocês precisam ver Sim Nossa, se vocês tiverem acesso Essas coisas Vale muito a pena Comprar pra experimentar também Amei Foi assim Enriquecedor Para o meu paladar Que bom Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Passem no canal da Mari Vão assistir o vídeo Provando os doces Que tá muito engraçado também E é isso Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Mas eu acho que tá muito pra baixo Tá, né Porque antes dava pra ver direto Seu robo de cavalo É, eu não tô conseguindo agora Na verdade eu trouxe uma de coita Oi Brasil Oi Brasil Oi Brasil Oi Brasil Ok, vai com o Daddy Eu trouxe Oi Brasil Você vai ter que pôr essa parte Só pra mostrar Oi Brasil Ela tá me trolando Vai com o Daddy, please Oi Brasil